A CIDADE NO BRASIL Ah, se o mundo descobrisse Essas notas melodiosas E conseguisse entendê-las Nos seus valores reais A luz traria razão Aos enganos materiais A ternura voltaria Aos corações racionais O ter viria depois O ser valeria mais E todos Todos seriam irmãos Porque seriam Iguais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL